Eu vou chamar você direto daí, já tocando e cantando, Hélio Silva! É com você, meu irmão! Vai lá, Hélio Feria do Piauí! Obrigado por estar com vocês aqui pela primeira vez, ao vivo, né? Na TV Cinete, com todos os meus amigos, meu amigo Paulo, o apresentador aqui que eu não escrevi o nome, mas está tudo valendo, beleza? Então eu vou fazer ao vivo para vocês aqui uma música que vocês vão gostar, beleza? Isso é do meu show, sempre que está junto com o meu amigo Crânio Ribeiro, a gente sempre está junto aí, um grande cantor, um grande guitarrista, um grande sertanejo, né? Enfim, vamos fazer ao vivo? Vamos lá, Hélio, e vamos trazer também palhaço de simpatia aí para dançar com você, hein? Palhaço de simpatia! Altura aí, quem manda vocês aí, não sei como que... Beleza? Vamos fazer ao vivo um pouquinho para vocês discutirem ao vivo com o Hélio Sul, querendo aqui, hein? Ao vivo e a cores, Hélio Sul! Direto da cabeça e merda! Minha vida sem você Já não adianta tentar viver Foi só mentira em você Outra vez eu me guardei também Me recobre aqui você Resolvi-lhe a me amar também Foi só mentira em mim O pranqueza e merda nem também O pranqueza e merda nem também Me recorda em mim Me recordo de você Me recordo de você Foi só mentira em mim Pois só mentira em mim E aí E aí E aí E aí E aí O pranqueza e merda nem também E aí E aí